Vivi todo o caos do crescimento da cidade, né, e do trânsito também. Levava meia hora só daquela parada ali na minha casa. Antes estava um tumulto, a gente ficava parado no semáforo pra passar, era aquela luta, sabe? A viagem, né, de Ceilândia pra cá, porque eu considero uma viagem antigamente, né, a gente demorava bastante de Ceilândia pra cá, o trânsito era insuportável. Aqui mesmo, pra me entrar, pra me sair, pra ir pro Pê-Sul, era cheio de ônibus, aquela fila de carro. Eu tô achando maravilhoso, tá bom demais. Pelo menos ali eu levava meia hora pra entrar em casa, agora eu tô levando rapidão, cinco minutos. Essa semana já foi lindo, foi lindo. Parabéns, gostei, achei lindo. Tem dia que eu dou a volta só pra passar por dentro do túnel pra ver como é que tá legal. Uma obra maravilhosa e que vai ajudar demais, já está ajudando. Eu ando sem papel aqui, entendeu? E agora eu tô vendo que tá bem aliviado, assim, pra gente andar. Aí a partir do momento que os carros vão passando aqui, automaticamente vem a fachada da loja, já entra, já estaciona. E antes, né, da obra a gente não tinha essa visibilidade, né? E o centro arrumado, né, a cidade toda arrumada, a tendência é melhorar também, né? Abraços, coqueiro, tudo trazendo essa novidade, o povo chegando, vendo novidades na cidade, né?